Fala galera, seguimos aqui nessa noite top em São Paulo, dia de celebrar a vida, aniversário do nosso parceiro Davidson Sabará, a festa tá linda, tá incrível e pessoas incríveis passando por essa noite aqui hoje, depois de Gabi Soares, depois da Pathy, depois da Verônica, olha, tá difícil fazer entrevista aqui hoje, olha essa mulher aqui, como é, como é que um repórter consegue manter a concentração com a beldade dessa aqui, como que não dá, é difícil se concentrar gente, olha que mulher maravilhosa, olha que linda, não, é a sinceridade, galera, essa daqui é a Laís, é empresária, minha linda, que honra receber você no canal e seja bem-vinda. Eu que agradeço, eu que agradeço estar nesse canal, eu que agradeço estar nesse aniversário desse maravilhoso do Davidson Sabará, o maquiador das estrelas, e assim gente, eu vim porque eu sou apaixonada por esse homem maravilhoso e é um prazer te conhecer. Prazer, é tudo meu, minha linda, e conta pra gente um pouquinho sobre essa amizade que você tem com esse maquiador maravilhoso, né, como que é o Davidson no dia a dia? Gente, é uma pessoa incrível, maravilhosa, me conquistou pelo coração dele, que o coração dele é incrível. Então começamos nessa parceria de maquiagem, que ele é incrível, começou a me maquiar, falei, amigo, vamos conhecer, vamos fazer essa parceria, nos conhecemos, ele foi na minha tabacaria, que é aqui próximo e tudo mais, e assim gente, é uma pessoa incrível e maravilhosa. Não tenho o que falar desse homem maravilhoso, gente, de verdade. E essa festa aqui, mais linda do que nunca, show da Gabi Soares, do grupo discreto também, né, e tipo assim, isso realmente é maravilhoso, porque você conhece o Davidson há um certo tempo já também, tá vendo todo o crescimento, tudo que ele passa pra poder conquistar o espaço dele, né? Ele conquistou total, ele conquistou total. Ele parou Caeiras, vamos falar assim, né? A verdade é uma só, né? Parou Caeiras, porque Caeiras parou total, esse lugar lotou de gente pra prestigiar esse momento dele, então assim, ele merece muito. Foi difícil até pra Gabi passar pra poder ir pro palco de tanta gente que tem aqui. É outro nível. E Catona, você é empresária aí, tem a sua tabacaria também, recentemente tem um bebezinho lindo, né? Conta um pouquinho pra galera de casa poder te conhecer mais sobre esse trabalho que você faz, lindona. Sim, eu tenho uma tabacaria, eu trabalho com a noite, né? Faz pouco tempo que eu tive um bebê, faz seis meses só, então assim, tô voltando daquele jeito, devagarzinho. Mas assim, é um pouco difícil, mas não é impossível, gente. Não é impossível, hein? A gente dá aquelas maneiradas. Hoje eu vim aqui prestigiar, deixei o bebezinho lá bem cuidado. Estamos aqui curtindo esse momento maravilhoso do Davidson, porque ele merece. Gente, uma coisa que eu vou falar, trabalhar com a noite não é fácil. Não é fácil. Ainda mais pra você, que a gente sabe o tanto de preconceito e, infelizmente, assédio. É ainda mais complicado, né, Gata? É complicado, porque a gente tem um assédio muito grande por ser mulher, que as pessoas olham, ah, é um lounge. Ah, mas é, geralmente é homens que são donos desses negócios. Geralmente é os homens que comandam tudo isso, mas não é bem assim. Tem mulheres que comandam. Eu sei que não é só eu. Tem muitas mulheres aí que se identificam, que é mãe, que tentam intercalar isso de noite, porque é difícil. Não é a mesma coisa a gente trabalhar de CLT, né? A gente trabalhar dia a dia, chegar em casa e cuidar do filho. O meu já é o contrário. Eu tenho que deixar de noite pra mim conseguir trabalhar. Mas, assim, não é impossível. Então, assim, um recado que eu deixo pra todas as mulheres aí, gente. Vocês lutem. Lutem pra gente ter o nosso espaço. Porque não é fácil, não é fácil. Tem muito preconceito, como o Jefferson falou aqui, a gente tem muito preconceito. Mas, assim, a gente tem que lutar por esse preconceito. Mas vamos voltar a falar do nosso maravilhoso, que é o Davidson, que é incrível. Eu conheci ele na noite. Ele veio oferecendo e falou, amiga, vou te maquiar e ele é maravilhoso, gente. Na maquiagem, esse homem arrasa. Ele é brabo. Ele é brabo. Ele é brabo de verdade. Ele é brabo. É outro patamar, né? É, ele maquia todo o pessoal aí, ó, da mídia. Mas eu vou te falar uma coisa, Lai, de verdade. A gente sabe que ele é brabo no trabalho e tudo. Ele é demais. Mas, assim, eu tô me perguntando, o que é o trabalho que ele teve? Pra poder te maquiar, gata. Porque eu não... Não, 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 não. Não, não, não. Ele tá sendo modesto, hein? Não, não. Eu tô sendo sincero, Brasil. Ele tá sendo modesto, Brasil. Ele tá sendo modesto. Eu tô sendo sincero, porque a mulher já é linda por natureza. Não, vamos lá, gente. Ó, a mamãe acabou de ter um bebê. Então, a gente tá voltando, né? Mas, lógico que ele arrasou aqui. Eu falei, amigo, vamos tentar fazer um pouquinho da minha make aqui pra mamãe arrasar. E eu vim tentando arrasar. Tentando, não. Você conseguiu, gata. Ah, então tá bom. Chamou a atenção até de Gabi Soares. Chamou a atenção até da Gabi. A gente deu um beijinho. Ganhou a... Vocês trouxeram o cara que ganhou um beijinho da Gabi Soares? Essa mulher é outro nível. Gata, de verdade. A gente deu um beijinho. A gente deu um beijinho. Eu fico muito feliz. Ela é maravilhosa. A Gabi Soares é maravilhosa. Ela é foda. O grupo discreto também foi maravilhoso. Foi um grupo excepcional. Todo mundo curtiu. Todo mundo dançou. Todo mundo curtiu. Gente, sem palavras pra esse dia. Com toda certeza. Merinda, de verdade, é uma honra conhecer você. Muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua história. Que Deus continue te abençoando grandemente. E olha quem invadiu de novo! Meu irmão, vem cá. Tira uma dúvida pra mim aqui. Acabei de falar isso aqui. Ela falou que eu tô sendo muito modesto. Tá, tá certo. Mas assim... Eu já sei a pergunta. Qual foi o trabalho que você tem pra poder maquiar essa mulher aqui? Nenhum, gente. Realçar a beleza é sobre... Olha isso. Que trabalho. Olha isso. Que trabalho. Que trabalho que você teve aqui? Do delineado só. Só o delineado. Só isso. Mais nada. Tá vendo como não é modesta minha? É sinceridade. É sinceridade, cara. Ele é incrível. Ele é incrível. Você que é. Ele merece todo o amor do mundo. Amo. Que Deus abençoe. Gente, ele é uma pessoa incrível. Excepcional. De verdade. Eu amo demais. Merece ter... A mais nova influenciadora, hein? É! Vamos lançar. Vamos lançar aí com isso. Tava eu e ele aqui hoje aqui, ó. Xavecando aqui a noite inteira pra virar a influenciadora. E vai lançar. E vai lançar, entendeu? Gata, de verdade. É uma honra estar com você. Conhecer você, sua história. Parabéns pelo trabalho. Pela amizade com o Day. Que Deus abençoe vocês. Se vocês precisarem, sabem que a gente tá junto sempre. Viu, minha linda? Eu te agradeço. Eu te agradeço. Obrigada. De verdade. Tamo junto. Sigam eles aí. Aproveita, passa o Instagram pra galera te seguir, gata. Gente, ó, Laís com S, LaísMendes01. Segue aí. Sigam essa mulher top e daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.